E eu fiquei encantada, porque não é todos os dias que uma cantora pode interpretar um repertório tão bonito, tão vasto, tão rico, e ainda por cima fazê-lo ao lado de um compositor, de um cantor, como o Bena, que ainda por cima tem a sorte, a felicidade de ser filho do Edu, e de não só conhecer muito bem estas músicas, como estar por dentro de muitas das histórias que estas músicas contam. E nós temos isso, descobrimos agora neste nosso trabalho, temos isso em comum, temos o amor pelas histórias, pela música, pelas letras, pelo português, que estamos aqui a cantar de duas formas tão diferentes, e por isso escolhemos um repertório que reflete um bocadinho o nosso gosto, a nossa história, e vamos continuar com outra história. Queres falar sobre a próxima? Não, é a história de a mulher de cada porto, a gente vai cantar, a gente conta sim essa história. Quem me dera ficar, meu amor, de uma vez, Mas escuta o que dizem as ondas do mar Se eu me deixo amarrar por um mês Na amada de um porto Noutro porto, outra amada é capaz De outro amor amar Minha vida querida Não é Que um mar de rosas Chora, chora, vou voltar Vou voltar Quem me dera manrar, meu amor, quase um mês Mas escuta o que dizem as pedras do cais Se eu deixassem Se eu deixasse juntar de uma vez Se eu deixasse juntar de uma vez Meus amores num porto Transbordava a Bahia com todas as coisas da paz E se eu deixasse juntar de uma vez Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau